E a Associação Comercial de São Paulo vai lançar um programa com mais de 200 cursos online profissionalizantes justamente agora na pandemia. Para conversar conosco, estamos em contato com a Ana Cláudia Badra Kutait, que é presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e também da Cultura. Olá, Ana Cláudia, muito boa tarde. Boa tarde, obrigada por nos receber. O prazer é nosso. Como é que vai funcionar essa plataforma digital? Uma boa notícia, muitas pessoas agora na pandemia estão buscando um aprimoramento e também muitas vezes paradas, perderam o emprego. Como é que vai funcionar essa iniciativa? Então, lidar com capacitação e profissionalização nesse momento é sempre bom. Eu acho que a educação sempre é à frente de tudo. Então, nós pensamos na pandemia como ajudar as pessoas que estavam passando por dificuldade. Então, a Associação Comercial resolveu lançar, através do Conselho da Mulher, uma plataforma, um marketplace de plataformas de cursos. Então, será lançado no dia 5 de novembro. Nós temos um projeto piloto e a ideia é lançar no estado inteiro. Nós vamos lançar na Associação Comercial de São Paulo para os associados e também em duas cidades do interior, Mojiguassu e Pompeia. São mais de 200 cursos profissionalizantes para que as pessoas possam, nesse momento, se reinventar, melhorar o seu negócio, começar um negócio novo. Enfim, é justamente com a capacitação e com a qualificação que a gente ajuda nesse momento tão difícil. E a notícia importante é tudo de graça? Não. A gente tem cursos pagos, mas a gente tem parceria com a Faculdade do Comércio, que é da Associação Comercial. A gente tem o Proeducar, que são cursos mais baratos. A gente tem o Sebrae, com cursos gratuitos. Então, a gente tem o InLabs, que tem cursos pagos. A gente tem uma variedade de cursos. E a ideia é justamente a gente ter essa variedade de cursos para que a pessoa possa se ajustar e ajustar o seu orçamento, ou até gratuito mesmo, para um momento desse. Então, a plataforma é bem ampla para uma pessoa no momento da pandemia. Para a gente ter uma ideia, quais cursos, quais áreas que estão abrangidas por essa iniciativa? A gente tem construção civil, administração, gestão econômica, beleza, gastronomia, idiomas, tecnologia, turismo e hotelaria. E a gente, a previsão é a gente ampliar para outras áreas. Nós estamos começando pequenininha, nós estamos começando aí com 200 cursos, justamente para que a gente faça um negócio direito. Então, até o final do ano, a gente vai adequar toda a plataforma. E ano que vem, a pretensão é que a gente amplie com outros cursos e outras áreas. Mas, por enquanto, é mais ou menos nesse contexto. Construção civil, administração, gestão financeira, estoque, mais ligado ao comércio também, balcão, atendimento de balcão, para que as pessoas possam abrir aí rapidamente um negócio. Muita gastronomia, bolos, doces, enfim, muito ligado à gastronomia também. É uma área que está, de fato, salvando muitas famílias mesmo, né? A gastronomia, né? É, Marcelo, nessa época, eu até falo muito, né? A ideia dessa plataforma é justamente para que você, por exemplo, você tem um emprego, mas, às vezes, a sua mulher em casa, ela faz um bordado bacana, ela tem um... faz um bolo bom. E por que não você ajudar a fazer um curso e lançá-la no mercado, né? Ajudar a montar um MEI. Então, a gente também tem cursos justamente para ela começar um negócio novo, né? Ou, então, o marido que está desempregado tem curso de jardinagem, por exemplo, se ele tem negócio para... tem tino para jardim, né? Ou tem tino para coisa de casa. Então, justamente, isso é o lance, sabe? É você também abrir os olhos para quem está em casa e pode começar um negócio, né? Ana Cláudia, em relação... nós estamos ainda em pandemia, então, a maior parte é pelo computador, né? Não há como fazer presencial ou haverá a expectativa, claro, vamos torcer para que a pandemia passe rápido mesmo, está longa, mas que vai passar um dia, se Deus quiser, né? O curso necessariamente é presencial ou nesse primeiro momento aí, através da internet, do computador? Não, nesse momento, o formato é em videoaulas, poderão ser feitos pelo computador, tablets, iPads e, principalmente, celular. A gente tem um diferencial justamente o aplicativo pelo celular, né? Ele é superprático, intuitivo, ágil para proporcionar a melhor experiência ao usuário. Então, a pessoa pode fazer no metrô, no transporte que ela tiver, no trem, ela pode fazer em casa mais tarde, 24 horas no ar, né? Então, por enquanto, só online. Então, a ideia, de fato, é facilitar a vida das pessoas, então, ela tem uma carga horária que ela tem que cumprir, mas ela pode distribuir ao longo do dia dela quando ela vai receber esse curso, né? Exatamente. E também, a ideia é montar cursos híbridos, né? Que a gente possa também dar aula, marcar horários para que a pessoa também interaja com o professor e com os alunos que estão fazendo o curso. Isso, mais para frente, nós vamos montar cursos híbridos também, que eu acho que é muito interessante para o aluno, porque ele interage mais com o professor, não fica só com aquela coisa da plataforma online, que ele não tenha aquela interatividade da sala de aula, né? Mas, por enquanto, é só mesmo o formato de videoaulas e feitos pelo computador. Muito bem, Ana Cláudia. Eu gostaria, então, que você fizesse o reforço, né? Você disse que tudo isso vai entrar em 5 de novembro, né? Mas quem já quiser ter as informações pode entrar, então, já no site da Associação Comercial de São Paulo. Queria que você estabelecesse esse contato para quem tiver o interesse. Então, pode entrar no site da Associação Comercial de São Paulo, www.csp.com.br ou entrar no Profis Online, através das lojas de Apple Store ou do Google, de celular, de aplicativos, as lojas de aplicativo, no Profis Online, entre Profis Online, que você acha lá o nosso aplicativo e você já pode baixar e, no dia 5, você vai poder começar a fazer os cursos. Principalmente os gratuitos, você vai poder testar. Enfim, nós estamos bem animados. A Associação Comercial está entrando aí nessa área de curso profissionalizante, que é uma novidade para todos nós. Mas eu tenho certeza que a gente vai ajudar com a capacitação e a profissionalização. Muita gente. Tá legal. Muito obrigado, viu, Ana Cláudia, pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Obrigada a você, Marcelo. Obrigada a todos. Obrigada aos ouvintes.